Bom dia! Hoje a gente acordou aqui, mais um dia, a gente vai passear no Parque Nacional. E olha como que tá aqui a calçada, acabei de cair no buraco. Forrada, forrada de neve. Nevou muito. Michel tá ali pegando uma blusa no gym, tem que tomar até cuidado porque ó, senão se afunda. Aqui é a casa onde a gente tá ficando. E aqui é o Jiminy e a gente vai com nossos amigos Lílian e Marcelo lá no parque. E aí, Márcia? Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, galera. Fantástico. E aí, Márcia? Tá frio? Tá um pouquinho, né? A neve aqui, um pouquinho de gelo. A gente veio aqui, dá uma olhadinha no trem do fim do mundo. Tá chegando. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Aqui no trenzinho, ó, do fim do mundo. No trem, né? Do fim do mundo. Ela tem essa visão. E ali do lado fica um camping municipal. Geralmente o pessoal que vende motorhome, barraca, no verão, costuma ficar ali. A nossa ideia era ficar. Mas nesse tempo de barraca de teto a gente não perseguiu. Muito frio. Muito frio. E aqui é o passeio do trem do fim do mundo. Aí quem quer fazer um passeio, conhecer... Eles passam um pouquinho por dentro do parque nacional. Aí compra o ingresso e faz aqui o passeio. Tá chegando bem devagarinho. Devagar, despacito. Olha lá o trenzinho. Tá esperando pra depois sair. Ai, que bacana. A gente entrou aqui no... Na estação, né? Aí tem mesinhas, o pessoal tomando café. Aqui é bem mais quentinho. E é legal, que é como se fosse uma estação mesmo. As bandeiras... Olha a bandeira do BR. E aqui foi depois, quando for sair o trem. Muito legalzinho, né? Muito show. Ah, sim, sim. Deu, 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 deu. Tchau. Olha isso! Parabéns pra você Nesta data aqui Muita felicidade A gente acabou de sair aqui do restaurante E olha só essa vista Tava uma delícia a comida Ganhei uma sobremesa de aniversário E agora a gente vai conhecer mais um pouquinho do parque aqui na neve A gente já veio, eu e o Michel quando eu não tava nevada Mas agora a gente já veio Essa paisagem de neve Música 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 Chegamos aqui na Bahia de La Pataya? A nossa guia turística Turística não é Caramba, esqueci Nossa amiga que sabe tudo Tudo, tudo, tudo De Ushuaia A gente não sabe nada Estamos aprendendo Especialista em Ushuaia Palestrinha Palestrinha Aqui ó É o fim Pra frente só a Porto Ilha Bahia de La Pataya Verso Árias Tá linda Árias Artigo Música 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 Oi gente, então acabou que a gente voltou do parque, né? E eu esqueci de gravar, mas só para registrar a gente voltou e agora vai para um grute, que é um barzinho, restaurante, cervejaria, cervejaria, que a galera bastante brasileira foi lá, indicou, e aí a gente vai ver se é legal. Gratidão da bagagem, indicou para a gente também, né? É, e aí a gente vai lá para ver se é legal, e a cidade continua nevada, para a gente é bem legal, parece que a gente está em um filme, sei lá. É bem maluco, dá essa visão. Da hora. Ali é aquela portinha, é onde a gente está hospedado, e aqui ó a calçada como está. Não, aqui. Oi, isso é gelo? Nossa, olha isso, gente. Parece a decoração do muro, mas não é gelo. É gelo. Que coisa doida. Doida, doida, ó. Mais doida, mais doida. Que da hora. E aqui tem que ir devagarzinho, porque senão escorrega. Cheio, cheio de neve, a árvore cheia de neve. E olha o Jimny, como que ele está. E olha só, a van aqui na frente, coberta. Ai, meu Deus. Gente, mas olha, fica uma bagaceira aqui, ó. E o Jimny. Eita. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação do garoto. Olha como ele está coberto. Agora o Michel vai ter um trabalho de tirar a neve do para-brisa. Ô, tadinho. Aqui, pessoal, esse restaurante, é barzinho, né? Que o pessoal aqui ficou. É de cerveja artesanal. O moço está explicando. É muito mais forte. É, eu não bebo. O Michel não gosta de cerveja, mas ele está experimentando, né? Porque ele falou que são cervejas aqui da região artesanal. E eles estão experimentando um pouquinho de cada uma para ver quem bebe cerveja e quem vai tomar, né? E aí, amor? O que você está achando? Muito sabor. E esse é o estilo americano, onde se lhe agrega mais lúpulo. Sabe o que é lúpulo? Perfeito. Tem muito mais lúpulo. Não significa que é mais amarga, senão que é mais frutal, muito, muito, mais aromática. Aí, a recomendação é primeiro a este e a segunda. Ah, sim. Vamos primeiro a essa. Michel está com a comida aqui. Depois de tomar a outra, depois de sentir mais o que é. E aí, o que está achando? Oi, peraí. Só com a láxia ainda. Aí, aqui é bem bacaninha o ambiente, né? Porque tem jogos de meta, tabuleiro, daqui a pouco a gente vai jogar. A gente pediu aqui, ó. Michel já está comendo. Aqui o pessoal falou que a pizza é muito boa. E essa batata sabe de uma cara ótima. E aí? Boa pizza? Boa, né? E é bem temperadinha, né? Gostoso, gente. Esse daqui é de... Peraí que está meio desfocado. Opa! É mussarela, tem um alhinho e tomate. Gostoso. Eba! Chegou o nachos com cheddar. Adorei o cheddar. Chegou a ração, pessoal. Chegou a ração, é? Olha o potinho de ração. É verdade, ração e água. É, parece, entendeu? É muito desfocado, né? É. Eu sentei desfocado. Eu vou mudar, vou mudar. Conseguiu? Consegui. Ai, meu Deus. Ai, faltou o que eu vou gravar em quadro. Uuuuuh! Ah, meu tempo, né? Meu tempo, foi rápido. Pouco Rires como o jogo de Genga mais longo do mundo. Achei! Achei! Essa tá caindo! Vai só começar! Aqui! Isso é o Michel! Você pode vir lá? Você pode vir lá? Uuuuh! Que coisa assim? Até agora eu não consigo apontar! Nossa! Agora eu tiro mais uma rodada, hein? Acabei deixando cair E agora eles querem o nível mais difícil Na ponte! Olha isso! Isso é da ponte! É muito bom! A gente tá jogando um no Multiverso aqui, ó! Tem dois do Temp, né? Aí muda o baralho e vem pra esse aqui, ó! A gente ainda tá aprendendo a tegra Mas tá legal! Mais um jogo, hein? Esse eu nunca tinha visto! Agora é de equilibrar! Vamos ver se a gente sabe jogar isso! É, o que não tem... O peso que a gente deduziu é cada um... Ali tem uns pontinhos, ó! Uuuuh! Ihhh! Perdão! Mais um jogo que não sabemos o que que é! E vamos pedir ajuda aos universitários! O nome desse jogo é Impossible! A gente tá aqui há alguns minutos e é impossível acertar! Vamos tentar acertar! E aí, terminando o aniversário! Muito bom! Com o pessoal! E com o Neve, hein? Primeiro aniversário e com o Neve! É verdade! Um aniversário elevado, hein? Quem imaginaria! Vinha de presente, hein? Com o projeto! É! Da hora! E a Lara tava filmando! Dá oi! E é isso! Tchau! Tchau!